Seguinte rapaziada, só queria pedir pra vocês passarem no meu canal 2, mano, que eu vou começar a postar bastante vídeo lá, mano, e um spoiler pra vocês aí, o próximo vídeo vai ser de Velozes e Furiosos 3, então se você curte filme e série, resumo, passem lá que eu garanto que vocês vão gostar, é isso, tamo junto. E pra você que tá precisando de um aplicativo para assistir seus filmes e séries, mas tá sem aquela grana, calma aí meu consagrado, eu tenho uma solução pra você. A solução é simples, é só baixar a Eocine, que é uma plataforma de filmes e séries totalmente gratuitos, com diversos filmes no catálogo, filmes lançamentos e etc. E pra você que é otaku também, mano, não fica por fora, tem muitos animes lá, pega a calma, mano, nós. É isso, tamo junto e fique com o vídeo. É seu Tanner Spivey? Ele era freguês desse bar. E ele não vai te contar nada. Ele é meu amigo. E ninguém tem nada com a vida dele. Procura outro bar, cara. Boxeador. Salve, Paul. Nuva de ouro. Sabe o problema do boxe? Tem regras demais. Não me viu chegando? O que disse? É uma bolsa bem grande. Deixa que eu te levo lá. Não vai acontecer. Mas isso vai. Tem armas nela. H-47, magma 44, armas automáticas, binóculos, noturnos e um facão com punho vermelho. É o que eu vou usar pra matar você. 300 mil dólares. Muito bem, temos 300 mil... 300 mil dólares e um centavo. 500 mil dólares. Agora cai fora, me mato. Uau, senhorita Kim. É muito dinheiro pra alguém como você. Dois milhões de dólares. Vendida para o Sr. Bruce Wayne. Tá mais pra boni, boni. Sai do carro. Tá armado? Você já tirou alguma vez na vida, Marcelo? Agora é pouco. Há cinco minutos, literalmente. Pô, libera meu celular aí. Não. Não precisa passar por esse quarto. É pra me levar a pena. Boa noite. Sentiram minha falta? Agora precisamos perguntar. Me sinto com sorte. Me sinto com sorte. Mas fica frio. Opa, paixão. Essa não. Era só o que faltava. Oi, mãe. Pai. Como estão as coisas? Jesse, essa não é uma boa hora. Jesse, a casa foi vendida. Os novos donos chegarão a qualquer momento. Onde você pensa que vai? Vou entrar. Fui eu que tentei. Néle, não atirem. Larga ele. Esta é a face do seu herói. Atirem nele, agora. Bela tentativa. Por onde andou, amigo? Acabei de voltar à cidade. Coisa engraçada. Não me lembro de ter dado permissão pra você sair. Não se importa se eu me intrometer, né? Sim, a gente se importa. Não. Tá tudo bem. Por que sempre tem que provar que é o macho alto? Não preciso provar nada, meu amor. Eu sou o macho alto. Eu vou perguntar mais uma vez. Quem é você? Eu sou o ninguém. Nenhuma prisão. Nenhuma condenação. Não pelo roubo no museu de Star City, onde o Lorazepam atomizado derrubou os guardas. Nem pela bomba de ácido que abriu o cofre da Reserva Federal mês passado. Foi você? Não de acordo com os registros. Você quer saber quem eu sou? Pode me chamar de químico. Mas eu não tô nem aí pra como você me chama. Só não me faz perder tempo. Ele leu seu contrato de locação semana passada. Pergunte o que quiser. É um documento de 300 páginas. Tá bom, quais eram os termos? 3.250 metros na 19 Oeste com a rua 57. 800 dólares o metro quadrado. Expira em seis meses com a opção de estender em exatos 30 dias. Quem assinou a locação? Você. Qual é o meu nome do meio? A letra L. E o que acontece no caso da companhia não existir mais? Isso não tava na locação. Como eu posso ter certeza? Porque a locação que lia não tinha 300, tinha 364 páginas. E poderia dizer o que estava escrito em cada um, mas disso é não. Tá na mira. A única coisa que pode fazer é me matar, então continue. Acabe logo com isso, Cláudio. A morte traz mais paz do que você merece. É melhor deixar você vivo. E a cada manhã você vai acordar sabendo que a sua vidinha infeliz só continua por minha vontade. Viva o resto dos dias sabendo que você é nada pra mim. Vão se lembrar de mim. Klaus Michelson! Seu criador. Entende, senhorita Danvers. Preciso de você acordada pra esse procedimento. O meu primo vai achar você. O seu primo? Sério? Sabe de uma coisa? Eu lutei com o seu primo uma vez. É, no futuro. E ele é rápido. Mas eu sou mais. Caralho! Esse aí quer falar com o pinguim. Pinguim? Não tem pinguim aqui. Foi o que eu falei pra ele. Sou homem esquisito. Tá ouvindo? Senão sua roupinha dá aquela suja de sangue. A minha ou a de vocês. Fora. Era isso que a gente ia fazer. Aí, cara, vamos nessa. Ele aí acusa. Aí. Isso aí é engraçado. Eu achei que esse país fosse livre. Que uma moça pudesse conversar com quem quisesse. Sabe quem eu sou, garoto? Você é um Justin Timberlake do Japão. Eu não vejo nenhuma joia vistosa, nem amigos em volta, nem mulher. E tá na cara que você é pobre. E você? Sapatos, camisa, calças. Básica. Sem finesse. Pra mim, você é militar e ganha 50 mil por ano. Comprou todos esses carros. De que adianta ter milhões de dólares no banco e ficar sem gastar. Mas não se preocupa com isso, não. Fica olhando, fica olhando. Se precisar de qualquer coisa a mais, é só pedir pra mim. Qualquer coisa? Já que mencionou, o meu amigo sem finesse aqui gostou muito da sua camisa. Tá precisando de uma camisa que seja menino. Básica. É. Bebate também esse relógio aí, curtir o relógio. Isso é pro senhor, e isso é pro senhor. Vá, meu, ou pode topar. Bom dia, cavaleiros. Obrigado. Tchau, e isso é pro senhor. Foi o que comecei. Foi o que comecei.